E a PUC e a Arquidiocese de Goiânia realizarão uma reunião com o Prefeito de Goiânia, Iris Resente, para tratar de parcerias para a Jornada de Cidadania. O termo de compromisso da parceria com a Prefeitura de Goiânia foi assinado nesta manhã. Hoje a Reitoria da PUC Goiás e a Arquidiocese de Goiânia foram recebidas pelo Prefeito Iris Resente. A Prefeitura de Goiânia é mais uma parceira confirmada na prestação de serviços na Jornada da Cidadania 2017. É um momento alto aqui no dia a dia de Goiânia, quando a PUC se torna um instrumento de união de todos os segmentos sociais, de todas as áreas administrativas, quer públicas, quer particulares, quer profissionais, em torno de um programa de atendimento da criança ao idoso, da área cultural, a área da saúde e assim por diante. A Jornada da Cidadania em 2016 teve recorde de público. 102 mil pessoas passaram pela jornada. Ainda foram realizados mais de 500 mil atendimentos. A expectativa deste ano é de continuar o trabalho, proporcionando à população vários serviços importantes e de graça. Neste ano, com certeza, nós iremos superar todas as expectativas. O Prefeito deixou claro conosco, assumiu o compromisso de que a Prefeitura de Goiânia está à nossa disposição e que não significa apenas a nossa disposição da PUC Goiás ou da Arquidiocese de Goiânia. Ela está à disposição da comunidade do nosso município. Então, para nós, esse compromisso é tudo que nós queríamos dele aqui hoje. O evento é realizado pela PUC Goiás e Arquidiocese de Goiânia. Fazem parte da programação a Semana de Cultura e Cidadania, Jogos Universitários e a Feira da Solidariedade. Nós temos atualmente mais de 70 obras sociais que atendem um público de mais de 40 mil pessoas por mês e lá é a possibilidade que a gente tem de mostrar todo esse bem que a igreja já faz no cotidiano através das suas obras sociais.